Bom, eu estou surpreso, cara. Por que que River Plate e Boca conseguem vender a camisa deles por mais dinheiro que Palmeiras e Corinthians? Confesso, confesso que a minha ignorância sempre que eu fiquei surpreso com essa informação, Rodrigo. Então, tem um fator aqui, Massini. Os contratos do River e do Boca são dolarizados e o dólar subiu muito. Então, tem esse fator. Porque a economia argentina é muito dolarizada, né? A venda de jogadores é dolarizada, os contratos de patrocínio são dolarizados. Então, o contrato do River é entre 8 e 11 milhões de dólares. Como o dólar está batendo o pico de 5 e tal, o valor vai para esse valor. E até teve uma discussão quando o River negociou, porque o Boca tinha conseguido um contrato um pouco maior com a Adidas e o River ameaçou romper se não tivesse uma melhora dele e tal, não sei o quê. Aí, você pode ver que eles ficaram com patamares parecidos. ali, né? Dentro do negócio. E aqui, os contratos não são dolarizados. Mas você tem razão que o Palmeiras e o Corinthians, hoje, tem um mercado muito maior do que o do River e do Boca, né? Mas essa questão da dolarização tem um impacto. E o contrato aí que a gente colocou, por exemplo, da Adidas, do Flamengo, isso não é um valor fixo. É o valor que, mais ou menos, o Flamengo ganha hoje, contando os royalties, uma parte de royalties, 30% e tal, não sei o quê, vai ser nesse patamar. E o Palmeiras acabou de renovar com a Puma, com esse valor que eu perguntei aqui para o Danilo, tinha alguns números também que eu tinha ouvido da negociação, entre 40 e 50 milhões, mas tem um royalties alto do contrato do Palmeiras. Se tiver uma venda de camisa muito forte do Palmeiras, o valor pode exceder esse valor aí de 50 milhões. A lógica do contrato do Palmeiras foi ficando parecida com a do Flamengo, que é um royalties alto de 30, na casa de 30%, ou seja, você torcedor, cada vez que você compra a camisa do Palmeiras ou do Flamengo, 30% vai para eles, para os dois, e antigamente o royalties era baixo e as empresas pagavam o valor fixo maior. Agora, o contrato do Corinthians está defasado mesmo, isso aí é fato. É um contrato que é um valor baixo para o que é a marca Corinthians. Eu acho até que o Corinthians já falou disso, que quer conversar com a Nike, que tal, mas o contrato do Corinthians é baixo para o que é o o Corinthians, né? Ele poderia estar no mínimo no pauta mar do Palmeiras, talvez ali entre o Palmeiras e o Flamengo, enfim, a gente pode até discutir isso. Mas isso realmente é uma coisa também, Rodrigo. Vamos fazer aqui uma pensata só. Porque, vamos lá, a Nike aparece no mercado de futebol, a Nike era uma marca de tênis, logo depois uma marca de basquete, né? Tem a história famosa da na Nike. De corrida, inicialmente, né? Primeiro, ela é uma marca de corrida. É. Eu falei tênis, a gente tem que falar de corrida, ou seja, era uma marca de corrida, aí, em seguida, tem uma associação com o Michael Jordan, com o basquete, e no futebol, ela aparece primeiro na camisa do Borussia Dortmund. Era uma... Era uma... Eu jogava basquete quando era moleque, então, você tinha tênis Nike, eu tinha tênis Nike de basquete, embora não tivesse a relação com o Michael Jordan, no começo dos anos 80. Aí, quando apareceu a camisa da Nike, num Borussia Dortmund, nossa, a camisa da Nike, no futebol, foi a primeira coisa. Logo depois, veio o contrato com a CBF. Mas a CBF era o carro-chefe, depois veio o Flamengo, em 2000. É, na década de 2000. É. Em 99, foi o Flamengo campeão com a camisa da Ungro, depois, em 2000, já é, no campeonato brasileiro, já é Nike. Aí, veio o Corinthians. E aí, você começa a ter uma expansão, você chegou a ter Barcelona, Manchester United, Arsenal, Boca Juniors, Corinthians, tudo isso era Nike. E hoje, a gente está vendo, você falou, no cenário dos clubes, as seleções, ela foi buscar, Alemanha, França, Inglaterra, que não eram dela. A Inglaterra foi a de Miro, depois foi o Umbro, por décadas. E a Alemanha era a Adidas, a França era a Adidas, mas a Nike foi, ela foi defasando os contratos nos clubes, aparentemente. Por isso, a Adidas vai pagando mais, e aí, ela tem Real Madrid, tem Marcelo Neff, tem Arsenal, tem clubes importantes do mundo. aqui também, volta para o Boca Juniors, que não tinha desde os anos 90, o Boca Juniors assumiu, a Nike assumiu o Boca Juniors em 95, e ela voltou agora, faz três anos que voltou o Boca Juniors com a Adidas. Por quê? Porque defasou. Tanto que no ano passado, eu especulei, eu especulei, tinha informação de que a Adidas podia fazer uma proposta para o Corinthians quando perdeu o São Paulo. E talvez, talvez venha a puxar. Já houve contatos em outros momentos da Adidas com o Corinthians que nunca avançaram. O Corinthians nunca foi a Adidas. Muito bem, o nosso internauta, telespectador, ouvinte, enfim, que está conosco aqui, ele faz um questionamento sobre o patrocínio do São Paulo com a New Balance. e ele diz que o contrato do São Paulo com a New Balance é de 50 milhões por ano, 150 por três anos. Por que não está na lista? Olha, mas a informação que eu tenho é que o valor é bem menor, Rodrigo. Você chegou a curar isso? Eu procurei os dados do São Paulo, tanto em pesquisa, quanto com fontes e tal, não sei o quê, não consegui chegar a um número que eu tivesse segurança para colocar aqui, como são todos os outros casos que eu rechequei e rechequei. Então, por isso que eu não botei o São Paulo, mas eu procurei o São Paulo porque eu achei que pudesse estar em um patamar parecido. Então, eu não tenho essa informação sobre a New Balance exatamente de quanto é o valor de São Paulo. Aí, eu estou falando aqui de a minha percepção, a minha percepção é de que o contrato não é de 150 milhões de dólares, de reais, entendeu? Eu acho que está um pouco inchado esse número, mas eu não vou dar certeza aqui porque das pesquisas eu não consegui chegar a um número que eu tivesse segurança para botar aqui. Por isso que a gente não botou na lista. Eu estou lendo e também não é seguro, só vou falar aqui porque vai ser o encontro do nosso gráfico. O São Paulo fechou o contato com a Superbet por 52 milhões. Isso, isso sim, esse valor com certeza. Eu lembro que apurei na época, 50, 52 milhões de reais é o contrato anual da Superbet, que é o contrato de patrocínio do São Paulo. E o contrato da New Balance fala ser, eu não tenho segurança também para dizer, só estou pegando, porque a confusão pode estar em Superbet e New Balance são duas mudanças de fornecedor e patrocinador. O valor garantido do São Paulo que foi publicado é de 24 milhões de reais. O garantido, aí vem a questão dos royalties, os royalties podem subir, podem ganhar mais do que o Palmeiras e o Corinthians. Mas aí pode estar de contato nas variáveis, eu não estou de contato para ter segurança absoluta disso. Perfeito, o Jonas Araújo manda até um superchat para a gente, eu nem precisava, bom, precisava, ajuda a gente sempre, mas eu já tinha reservado a sua pergunta a respeito disso, certo? Então, uma coisa para vocês só compreenderem como funciona um pouco o nosso trabalho. A gente não põe um time e tira um time porque a gente quer ou a gente não gosta do time ou porque não tem relevância ou porque não importa para a gente ou porque é mais conveniente para a gente. A gente tem uma, principalmente o Rodrigo PVC, que são os articuladores do programa, eu venho aqui só para passar a bola um para o outro, para ser o, para interagir com vocês, para ficar aqui com vocês também, mas eles não põem um número na tela sem ter a responsabilidade de que esse número seja ou exato ou muito perto de estar exato. Então, existe uma pesquisa que é feita durante a semana, os temas que a gente discute e tal, e o Rodrigo vai atrás, o PVC colabora, eu quando posso também, e a gente põe na tela o que a gente tem. Não é de sacanagem, ninguém aqui faz sacanagem, ah, não vou dar a chupeta para o neném agora, agora não, vai chorar até amanhã. A gente, quando tem a chupeta, dá para o neném. Fala, PVC. É importante dizer só uma coisa assim, a gente ainda está fazendo jornalismo, a gente não está fazendo engajamento, e é engraçado como as pessoas estão entendendo que está se fazendo engajamento, aqui a gente não está fazendo engajamento, a gente está fazendo jornalismo. Então, ninguém está puxando o braço para um ou para outro, a gente está tentando se aproximar o máximo possível da realidade, e não é para dizer, ah, olha só, não é uma corrida de o meu é maior que o seu, não se trata disso, se trata de entendimento do mercado, até porque entender o mercado pode ajudar o clube que está fora dessa lista, a falar, espera um pouquinho, por que eu estou fora dessa lista? Como é que eu faço para entrar nessa lista aqui dos maiores? O que o Flamengo está fazendo que eu preciso fazer para me aproximar desse número? É, e melhora, inclusive, a sua cobrança como torcedor, porque um cara bem informado ele vai cobrar corretamente o seu dirigente, então, a ideia é essa, o Jonas entendeu, agradeceu a gente, olha, entendido, obrigado, obrigado, obrigado pela resposta, o Reginaldo Oliveira pergunta se está ao vivo mesmo, ó, está ao vivo, olha, doeu, estamos ao vivo, rapaz, está pensando o quê? Aquilo é brincadeira, não, vamos lá, mão de tesórios, próximo tema, fala para você, aí, garoto, é que é o trabalho, muito bem, é isso aí, estamos ao vivo, meus amigos. Tinha outra frase, né, que serve aqui para a gente, né, que ele falava, vocês só conhecem uma ponta do que acontece no futebol, né, só a ponta do iceberg, e aí, o que a gente estava falando aqui, foi assim, a gente, o que o PVC falou, a gente apura para chegar o mais perto possível da realidade, a realidade total a gente nunca vai conseguir, digamos assim, pois é, como o cara olhar para mim e falar, tem detalhezinho, mas assim, tem detalhes do contrato que você, mas sempre, sempre está, sempre está muito perto, a gente não vai duplicar se não estiver muito perto, é isso aí. Olha, o Fábio Milson pergunta, quantos torcedores têm estimados, River e Pocah? Cara, eu não faço a menor ideia, o PVC, se ele não souber, e o Rodrigo também não, também ninguém sabe, vocês têm alguma ideia? Não, eu vou fazer, o Bocahão é a maior torcida, a gente já tem 46 milhões de habitantes, o que se costuma dizer na Argentina, e é claro que é um homem exagero, é um impérbode, é que o Bocahão é la mitad más uno, e o Riverhão se diz la mitad menos uno. Ou seja, não tem torcedor do Independiente, Racing, aquela ali é uma ilusão de ótica que a gente vê nos estádios, né? Quando chega aquele jogo cheio, ali nos outros estados da Argentina, é tudo ilusão de ótica nossa. Mas daí você tem, para baixo, as últimas pesquisas indicam, Racing em terceiro, São Lourenço em quarto, Independiente em quinto, surpreendente até o São Lourenço estar na frente. Então o que eles chamam de cinco grandes, por mais que o estudiante seja grande, o velho seja grande, o que eles chamam de cinco grandes são, Boca, River, Racing, São Lourenço e Independiente, que eu estou falando em ordem de torcida pelas pesquisas mais recentes. É, eu acho que assim, eu sempre tenho uma dificuldade de comparação com pesquisas de países diferentes, porque as metodologias são tão diferentes, aí fica esse papo de fulano tem a maior torcida do mundo, o outro não sei o que, aí a pesquisa tem um critério completamente diferente de como levanta. Mas eu acho que é seguro dizer que as torcidas de Corinthians, Palmeiras e São Paulo são maiores do que a do Boca e do River pela fatia de população. Você pode discutir qual é o tamanho e tal, não sei o que, mas eu acho que é seguro dizer que provavelmente essas três torcidas são maiores do que as torcidas do Boca e do River por conta do tamanho da população brasileira. E mesmo a do Vasco, acho que mesmo a do Vasco. A do Vasco aí talvez tenha uma discussão, vai, PVC, mas essas três eu acho que sim, a do Flamengo com certeza, porque é um número maior, mas assim, eu acho que essas três provavelmente, e estão no mercado que hoje tem mais dinheiro do que o argentino. Perfeito. Olha aqui, o Rony Stewart já está dizendo aqui nunca que o City será punido, já que na opinião dele é inocente e é rico. Muito bem. A Larissa Vidal também vai nessa linha aqui. Nunca a Liga vai fazer, a Premier vai punir o City. Acho muito difícil isso acontecer. Bom, eu vou um pouquinho na onda, né? O Beto está dizendo aqui que a torcida do River tem 12 milhões, Boca 17, que os dados são de 2022. Olha que legal. A galera ajuda a gente com o programa, é muito legal. Eu vou um pouco na onda do nosso telespectador que está acompanhando a gente aqui no UOL. Deixa o like, se inscreve aqui no canal. Finanças no Esporte, toda sexta-feira, às 10 da manhã. Sexta-feira que vem, depois da quinta-feira que vem, tem sexta-feira, e nós estaremos aqui com Finanças do Esporte. Certo? Eu vou um pouco, viu, Rodrigo PBC, com o nosso telespectador, ouvinte e internauta que está aqui com a gente. Eu não entendi, tem punição do Manchester City, não. Conta para nós, Rodrigo. Bom, vamos lá. Então, isso que está sendo colocado, e é uma coisa que está sendo muito dita na imprensa inglesa, é que a decisão de punir ou não punir o Manchester City vai mudar o molde da Premier League, vai mudar a história da Premier League a partir de agora. Porque se punir, você vai criar uma lógica que você puniu o recente campeão e, tipo, a partir de agora vale a regra mesmo, ou vai virar, como diria o outro, o bunda-lelê, né? Porque todo mundo vai poder fazer o que quiser. Afinal, se o clube não foi punido depois de tantas acusações, como é que você vai impor a regra posteriormente? Mas vamos aqui explicar. A acusação, o julgamento começou essa semana, o julgamento do Manchester City. São 115 acusações de desrespeito às regras de fair play da Premier League. E a previsão é que dure dois meses e meio o julgamento e que você depois ainda tem um período para publicação e depois ainda vai ter recurso. Então, a novela vai durar um tempo. Mas o que é importante a gente entender aqui é entender que tipo de acusação é essa para a gente entender que lógica teria, por exemplo, no Brasil esse tipo de funcionamento. E isso eu já vou aqui voltar. O César Grafietti, quando fez o modelo para a CBF de fair play financeiro, ele incluía um mecanismo, e eu fiz essa matéria lá atrás, um mecanismo similar de controle ao que esse que a Premier League está usando contra o Manchester City. que o que é aí? Olha, são 115 acusações. Essas falhas em informações sobre receita e falhas em informações sobre salários são... Ele colocava o... A informação financeira dele levava para a Premier League para ela ver se estava dentro da regra. E o que é estar dentro da regra? É você gastar dentro da sua receita. Você ganha 100, você pode gastar 70. Digamos que seja essa a regra. É o que vale, aliás, hoje na UEFA. E você dá um jeito de... Ou você gasta mais, ou você dá um jeito de burlar ali e gastar mais sem que se veja dentro das suas contas. Então, é isso que eles não colocavam exatamente o que foi gasto, ou exatamente a receita. E por que é burlar as regras financeiras da Premier League e da UEFA? São dois aspectos ali. Um, de um lado, é receitas. Que os contratos de receita eram maquiados. Os contratos de patrocínio. O contrato de patrocínio, ele dizia que tinha um contrato com a Etihad, por exemplo, de 10 milhões de dólares. Mas, na verdade, desses 10 milhões de dólares, você tinha 50 milhões de dólares pagos por um grupo, Abu Dhabi Grupo, que era dono também do CIT. Então, na verdade, você não estava pagando por aquele patrocínio. Era um dinheiro do dono entrando de forma artificial para parecer que era patrocínio. Essa é a acusação, no caso, das receitas principais. Tem várias complexidades, mas, traduzindo, é isso. E, no outro caso, dos salários, é que salários de alguns jogadores e de um técnico, no caso, são dois, é o Yaya Torre, o zagueiro, e o Roberto Mancini, que foi o técnico campeão pelo CIT. Eles tinham contratos de patrocínio com grupos de Abu Dhabi. Então, o cara ganhava um milhão de libras, digamos assim, do CIT, só que ele tinha um contrato com um grupo de Abu Dhabi que ele ganhava mais um milhão de libras. E a Premier League entendia que isso aí era um salário disfarçado dele. Afinal, que propaganda que ele estava fazendo para o grupo Abu Dhabi Grupo, que era do mesmo grupo do CIT. Então, era outra empresa do CIT pagando para o clube. Então, o burlar as regras financeiras é isso. O falhas em informações é você não colocar essas informações. Como que esse caso foi descoberto? Football Leaks, um hacker, pegou vários documentos, vários e-mails, e a Der Spiegel, que é uma revista de muita credibilidade alemã, publicou essas informações todas. E aí, essa acusação menor que é não cooperar com a Premier League é porque, enquanto estava na investigação, o CIT não dava informação nenhuma para a Premier League, ou dava menos do que eles queriam. Então, as principais acusações aí no meio são as burlar as regras financeiras, tanto da Premier League quanto da UEFA. Ficotou? Eu, Rodrigo, dei uma cortada aí. Vamos ver. Sempre a lembrança que eu faço, enquanto ele não volta, vai voltar já. Sempre a lembrança que eu faço, é que a primeira vez que teve a investigação, a primeira vez que teve a investigação, a primeira punição ao Manchester City foi no início da temporada 2020 e 2021. Final da temporada 2019 e 2020, o City foi punido e excluído da Champions League. Aí, a punição caiu, ele não foi atorvido, a punição foi revogada por recurso, e o City pôde jogar a Champions League no ano que foi finalista pela primeira vez, em 2021, perdeu para o Chelsea, gol do Havertz. agora você ficou mudo. Com tantas acusações aqui, o Rodrigo está de volta, é meio que difícil pensar numa punição, hein? Agora, o nível da punição é que... Diga. Estou colocando uma pergunta, porque pode acontecer uma punição, são 115 punições e por risco de rebaixamento e de exclusão da Champions League. Mas vamos pegar os casos recentes na Premier League. Na temporada passada, o Everton teve deduzidos oito pontos no início do campeonato, ele começa o campeonato com menos oito e o Nottingham Forest começa com menos quatro, que é claro que não eram 115 acusações. Se você confirmar 115 acusações, vou cometer aqui uma hipérbole, vai parar na quarta divisão. Agora, o que tem acontecido na Inglaterra? O que tem acontecido na Inglaterra? com mais frequência... São casos recentes, são deduções de pontos, perdas de pontos no início do campeonato. Você pode começar o campeonato com menos 20 pontos. Não importa, porque eu tenho dois meses e meio para jogar e são 115 acusações. Pode ser rebaixado e pode ser exclusivo da Champions League. Isso. As penas mais graves seriam por burlar regras financeiras, tanto da Premier League quanto da UEFA. A informação é de que, se eles forem condenados por esses dois itens, que tem essas... Aí tem uma possibilidade grande de punições mais pesadas, como rebaixamento, tirar ponto e tal. Se eles forem condenados pelas outras, que é falhar em dar informação, em cooperar e tal, aí tende a ter punição mais leve, ou seja, multa, a advertência. Agora, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte, quem é que vai fazer... É um tribunal? Existe o STJD inglês? Como é que... Como é o arcabouço jurídico disso? Quem é que vai punir quem? Quem é que julga? Tem direito de defesa? É advogado? Constituído? Não? Como é que funciona isso, Rodrigo, para quem é que vai determinar se o City vai sofrer punições? A galera está completamente aqui no cheque-escrente, hein? O Eduardo Verde... É, o Eduardo Verde manda o seguinte, com tantas acusações, se não houver punição, vamos exportar nossa pizza para a Inglaterra. Certo? Querido Milton Peruzzi vai ligar lá para a Inglaterra e falar, ó, terminou em pizza aí também, vou mandar para vocês aí. Fala, Rodrigo. Já que o Roberto Mancini está no meio da acusação, usando aqui uma piadinha tipo o PVC, enfim, ele pode exportar pizza ali para... Se não houver punição. Se o Mancini não mandar, o Mancini manda. Pode achar. O Mancini manda, é. O tribunal lá é disciplinar, não funciona que nem o nosso STJD, são tribunais arbitrários, que funcionam, inclusive na UEFA também, é dessa forma. Então, tem menos essa lógica de justiça formal, mas sim, são tribunais disciplinares e sim, tem recurso. O City pode recorrer. E aí, uma coisa que é importante dizer, o City está com uma ação na justiça contra a Premier League, questionando as regras, dizendo que ele não pode ser, que essa regra de partes relacionadas, que é o clube, a empresa dele, patrocinar o próprio City, dar dinheiro, não dele, é uma regra anticoncorrencial que não deveria ser usada pela Premier League. Então, tem a briga dentro desse tribunal disciplinar, que é um tribunal arbitral, e tem a briga também na justiça, porque o City tem advogados muito bem pagos, e não foi à toa que ele se livrou das punições lá da UEFA, ele não se livrou, acabou pagando uma multa, mas uma multa de 20, 30 milhões de euros, foi coisa desse patamar, mas não foi punido esportivamente, que era o principal. Então, não é uma briga fácil para a Premier League, mesmo que se ela impuser a punição, se o tribunal entender como as acusações da Premier League como pertinentes, ainda vai ter uma briga maior ali na justiça comum de questionamento das próprias regras. É, o PVC Guardiola olhando para isso tudo assim, hum, né, que ele já falou que se for punido ele não fica. Uma coisa que eu acho claro que o caso do City pode ser um paradigma, pode, mas eu acho que tem um paradigma anterior que não é dessa mesma família, essa família é importante, essa família é financeira, equilíbrio, equilíbrio de contas para criar equilíbrio técnico no campeonato. A Inglaterra, o campeonato inglês é estupendo, fui comentarista do campeonato inglês entre 2003 e 2016, os canais do FN e Fox, assim, é extraordinário, eu já fiz jogo no Yotra, foi espetacular. Agora, a Inglaterra, ela foi, nesse período todo, o paraíso do picareta internacional. Isso ela foi. É, foi e vende, né? O capital que entrava lá era pouquíssimo fiscalizado, né? Exato. Entrava a capital do Sábio Solá de ônibus, não era à toa que o Abramovich teve o Chelsea durante 15 anos, depois foram descobrir que ele tinha relação com o governo russo, é brincadeira, né? O proprietário do Manchester City que quase quebrou o Manchester City antes do Sheik e Mansur era o Shinavatra que foi um corrupto da Tailândia. Então, olha só, uma coisa que, não estou discutindo se o cara tem o direito de trabalhar ou não tem o direito de trabalhar, se está trabalhando pagando todas as contas ou não, mas vamos lá. O Brasil é um problema enorme de corrupção, então sabemos disso tudo a vida inteira. O Kia, a Jurabuchan, não se criou no Brasil e foi levar o jogador para a Inglaterra. Até hoje, ele é empresário de jogador na Inglaterra e teve uma participação gigantesca no West Ham. Como é que o Tevez entrou no futebol inglês? O Tevez jogou no West Ham, jogou no Manchester United, foi campeão da Champions pelo Manchester United, foi campeão inglês pelo Manchester City. Ele entrou pelo West Ham. Por quê? Porque no West Ham o Kia tinha uma entrada. um paradigma anterior à possível punição no Manchester City é a saída do Abramovich, que é por causa da guerra da Ucrânia, Rússia e Ucrânia, mas que criou um constrangimento para o Abramovich que, por razões fiscais, já estava morando na Suíça e ele tem nacionalidade israelense. Então, sim, chegou um momento em que alguns dos, entre aspas, grandes picarezas internacionais pararam de ter tanta liberdade na Inglaterra. E a saída do Abramovich é paradigma nesse sentido. Não significa que o Manchester City vá ser punido, isso é uma outra coisa. Até porque ele vá ser investigado. Vamos dizer que você pega... Não estou dizendo que eu sou inocente e ingênuo, mas você vai pegar 115 acusações e vai te caro. Não foi crime, não foi crime, não foi erro, não foi nada, não foi nada. Ah, vou sorrir. Pode ser. não foi nada, E aí,